O Mingão deu o troco, devolvendo a goleada para o Del Valle. Mas a liderança do grupo ainda está em jogo. E o Rubro Negro vem com tudo pra encarar mais esse emocionante desafio. Flamengo e Júnior Parranquilha ao vivo. Nesta quarta, 9h15 da noite. Copa Comembol Libertadores. Aqui, no SBT. Copa Comembol Libertadores.